Música Galera, neste exato momento está rolando aqui em São Paulo a BGS, a Brasil Game Show Um dos maiores eventos do mundo gamer aqui que a gente tem no Brasil Cara, sempre traz alguns dos mais recentes jogos lançados, alguns ainda que não foram lançados Nomes famosos da indústria E é uma grande conferência pra você poder comprar acessórios de games, encontrar pessoas famosas E basicamente celebrar o mundo dos jogos E cara, o que começa sendo um local de celebração de games Um local pra você ter good vibes, de conhecer outras pessoas, fazer novas amizades do mundo dos jogos Acabou se transformando num verdadeiro banco imobiliário, né? Porque olha só o que tá acontecendo, galera Recentemente foi confirmado que os atores de GTA V vão participar da Brasil Game Show E olha só que legal, a galera foi tirar foto com eles Sabe o que tá acontecendo? Os atores de GTA V tão cobrando 250 reais por foto Pra tirar com eles lá na BGS Olha só que absurdo, mano Galera, aqui eu falo que vocês é online na central E agora eu e o White vamos explicar pra vocês Pra vocês entenderem essa história absurda, mano Tipo, na boa O que que faz o cara ir num evento desses, tá ligado? Que é tipo de jogos pra ele tá lá, bater papo, conhecer os fãs E meter uma facada dessa neles, mano Na boa, os caras já tem toda a grande do mundo Precisa disso, véi? Olha, eu não entendi muito bem o que você falou aí Mas a galera tá indo tirar foto com eles Pagando 250 e sai com uma cópia física do GTA, é isso? Não, 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 é só foto mesmo É porque, mano, cobrar 250 por uma foto Tem que sair no mínimo ali com o jogo na mão assinado ali junto, né? Porque, pelo amor de Deus, véi Os caras são malucos, véi Mas a gente vai contar essa história pra vocês Então, ó, vamos passar as informações O que de fato aconteceu O que está acontecendo agora Qual o futuro dessa ocasião Já que vai durar alguns dias na BGS Mas antes disso, eu só convido você a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outra às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade Então, galera, como vocês sabem Nós temos, né, os três protagonistas de GTA V Um dos maiores jogos do mundo, né? Acho que quase todo mundo já jogou GTA E, cara, nós temos o Trevor, o Franklin e o Michael Que são interpretados pelos atores Steven Ogg, Sean Fontenow e Ned Luke E, cara, não precisa nem dizer que depois de GTA V Esses atores entraram muito em alta, né? Tanto é que o Steve Ogg até apareceu em The Walking Dead, né? A galera tá falando Olha o Trevor do GTA tá no The Walking Dead e tal Tipo, mano, os caras fizeram um nome pra si mesmo Só aparecendo em GTA E, cara, eles foram um dos grandes, né? Destaques da BGS 2019 Quando foi confirmado que os caras iam aparecer Acho que todo mundo ficou hypado pra tipo Mano, eu quero tirar uma foto com a galera do GTA, né? Tipo, os protagonistas, mano Então foi muito foda E o que aconteceu? Foi confirmado que eles iam fazer um meet and greet Que é um... O meet and greet é um encontro, né? Com os fãs em que ficam, né? Os atores ali Respondendo algumas perguntas dos fãs E depois que eles respondem algumas perguntas Eles vão lá e tiram umas fotos, né? Batem um papo Dá um autógrafo Basicamente, eles subindo em um palco Pra poder ficar com fãs, né? Os fãs assistindo eles E o que aconteceu é que, assim Cara Esse meet and greet foi surpreendente Pra quem tava querendo tirar uma fotinho com eles Porque a pessoa chegava lá Pra tirar uma foto com eles Pra interagir com os atores de GTA Se eles se deparavam aqui Com este incrível papel escrito Atores de GTA V Com um dos atores A foto é 85 reais O autógrafo é 105 reais Gravação de áudio 165 reais Como diria o Lion Virou uma feira Não, virou um mercado Virou uma feira aqui Impressionante Você quer conhecer o ator E ele começa, ó Ó a foto, 80 Royal Ó o autógrafo, 105 Não, mas o legal da foto É na parte de baixo, ó Com os três Foto, 200 Autógrafo Tava, 200 Alguém chegou e falou assim Não, tá muito barato isso aqui Mete uns 5 com a caneta ali 250 Ah não, velho Ah não Vocês estão de brincadeira Esses caras Eu acho que eles estavam tentando fazer Uma coisa bem imersiva Eles estavam tentando roubar também na vida real Não é possível Exato É uma extensão do personagem No GTA, eles não são ladrões Eles estão tentando roubar aqui também Se a gente for pra lá Vamos fazer direito A gente já tá indo pro Brasil Que tem criminalidade pra caramba Vamos fazer um negócio direito Vamos cobrar 250 Por um autógrafo Meu Deus É muito absurdo, velho E foi confirmado pela galera Que tava lá Que de fato Eles estão cobrando isso E tipo Galera Vamos deixar uma coisa bem clara Algumas pessoas podem ver e falar Ai, mas isso é normal Quando veio os caras lá dos Vingadores Aqui na CCXP Eles estavam cobrando também Por fotinho e tal E tal, e tal, e tal Tá, galera Vamos falar a realidade Existem sim eventos Em que eles disponibilizam Você tirar uma foto com um ator famoso E você paga por tal Só que Nada na BGS Em questão de encontros Esses meet and greets Que são esses encontros com os famosos É cobrar alguma coisa Você já tá pagando pra entrar na BGS É Eles só cobram de você o ingresso Entendeu A partir do momento que você entrou na BGS Se você quiser ficar lá 20 horas na fila Pra ser o primeiro da fila E conhecer eles Você pode Porque eles não cobram Pelo meet and greet Ou seja O que está acontecendo com os atores do GTA É culpa dos atores Os atores sozinhos estão cobrando isso Ou é o O agente deles O agente por trás dos atores Eles que foram contra a BGS Porque a BGS deixou bem claro que Todos os meet and greets delas São gratuitos Exato Não tem essa de A BGS estar Mandando os caras cobrar Não Os caras estão fazendo isso por conta própria E é por isso que tá dando polêmica Entendeu Tipo O cara chegava lá pra tirar uma foto Não Tá aqui ó 250 conto Tipo Como assim velho Eu paguei 250 pra entrar aqui na BGS Mano Não é que nem a CCXP Em que tipo É dito Ó Você quer tirar uma foto Você vai ter que ficar na fila E vai custar tanto Não Os caras chegarem Ó 1, 2, 3 Folha 4 aqui de sulfite Tá escrito aqui os valores Tipo Porra mano O que que é isso Eu tô numa feira mesmo Tá ligado E eu acho que o pior é que assim White Eu nunca paguei pra tirar foto com artista Saca Só que por exemplo Eu vi né A Lara por exemplo Amigos Nossos Indo na CCXP Pra tirar foto com por exemplo O O ator lá do O Soldado Invernal Que apareceu na CCXP Ano passado Certo Certo Foi lá Cobrou né O cara foi lá e cobrou pela fotinho Né Amiga da Lara E tipo Cara Apesar dela ter pago Para tirar a foto com o cara Sabe como que foi feito isso Isso daí Hã Ela foi lá Ficou numa fila Ela entrou em uma sala especial Colocou a roupa dela Tirou as outras coisas E aí ela foi pra uma outra sala especial Em que só estava o ator Com iluminação Câmeras fodas Um monte de coisa E ela foi lá e tirou a foto com o cara Bem iluminada Era tipo parecendo um bagulho profissional mesmo Uma foto de trampo mesmo Não E a foto era numa qualidade absurda Era com uma máquina profissional Houve edição na foto Ela recebeu a foto Mais uma versão Mais uma versão editada Mais uma outra coisa Trabalhada Sabe quando você por exemplo Vai em um evento Assim num casamento Alguma coisa E eles tiram aquelas fotos profissionais Era isso Entendeu Então assim O que a gente vê por exemplo Na CCXP Ou em outros eventos Em que você paga pra tirar foto Com os atores É uma coisa profissional Aqui não 1, 2, 3 Estou cobrando 1, 2, 3 Estou cobrando E você vai tirar foto Com o seu celular Pau no seu cu Tá ligado Então assim É ridículo Será que eles deixavam Encostar neles também? Porque eu lembro Que a Avril não deixava É a Avril Lavigne Lembra que quando ela veio pro Brasil Ela estava cobrando 800 pau por foto E não deixava encostar nela Tipo mano Não encosta em mim não Não encosta em mim não Não quero seus germes brasileiros Sou nojento Mas mano Vamos falar a realidade White Totalmente desnecessário Porque assim Claro Eles podem cobrar por isso Em tese pode Qualquer um pode cobrar Por tirar uma foto Mas é babaca né Aí deixa de ser uma questão De poder ou não Pra Você deveria fazer isso? Eu por exemplo Cara Eu não sou famoso Eu não sou porra nenhuma Mas se alguém chegar Um dia na rua Na BGS E perguntar pra mim Se pode tirar uma foto Mano eu vou tirar de bosta Eu não vou cobrar A pessoa por isso Sabe Nem se eu fosse um cara Extremamente famoso Eu faria isso A não ser que fosse Um negócio Extremamente profissional Que fosse exatamente Pra isso Como você falou Na Como foi o caso Na CCXP né Exato Porque é um negócio Já programado A pessoa já tá indo Sabendo que vai ter isso A pessoa já tá indo Exatamente Para ter esse serviço E não 1, 2, 3 Vou cobrar agora Porque eu quero A BGS deixou bem claro Que tudo era de graça Você já chega na BGS Sabendo que é de graça Você falar com as pessoas Falar com os influenciadores Tirar foto E do nada Os caras tão cobrando E pelo que eu sei É só eles fizeram isso né Mas ninguém fez isso Exato Foi só eles Que foram as estrelinhas E fizeram isso Saca Sem falar que por exemplo No caso de outras Fotos pagas Como por exemplo Que eu falei da CCXP De novo Tem iluminação Tem câmeras profissionais Tem pessoas por trás De tudo Para você ter Uma foto Foda Para você ter Uma experiência Com o ator Entende Uma memória marcante Os caras aí não Os caras tão falando 1, 2, 3 Sobe no palco Tira aí uma foto Comigo no seu celular E vai e mora Porra mano E até você falando isso É normal Artistas Cobrarem por fotos também Mas geralmente Também não é um preço Absurdo desse né Tirando a Avion Lá 800 pontos Parece que os caras Vem no Brasil E acho que aqui É festa E a gente é rico Mano O salário mínimo Aqui 250 conto Já foi metade do salário Mano É literalmente Quase um quarto Do salário Você tem uma brincadeira Tá ligado É uma brincadeira Tipo Beleza Eu adoraria Tirar uma foto com eles Eu adoraria Sabe Bater um papo com eles Pegar um autógrafo deles Com certeza Seria incrível Mas fala sério Pagar 250 pau É eu não pagaria Nunca Aí a gente já tá entrando Naquela discussão de Cara Você foi convidado A participar de um evento De games Porque você é uma referência Em jogos Você é uma pessoa famosa No mundo dos jogos Aí você vem Conhece seus fãs A galera fica louca Pra ver você A BGS pagou eles Pra mim né Lógico Então tipo Houve né O convite Tanto é que A gente vê aqui na matéria Que eles tiveram problemas Em trazer os três atores do GTA Porque por exemplo O agente tava embucetando Com o hotel Tava embucetando Com o meet and greet Que ele não queria Que o meet and greet Fosse gratuito A BGS falou Não vai ser gratuito Nada aqui dentro é pago E aí tipo Os caras tiveram problema Ou seja Já foi difícil Pra trazer eles pra cá Aí os caras vem E ainda embuceta Dentro da BGS Tá ligado A BGS nem sabia disso Então assim É triste cara Porque é duplo errado Tá ligado Já tá errado você embucetar Pra vir pra cá Pra você conhecer os seus fãs Pra galera passar um tempo com vocês E você ainda vai lá E cobra por uma fotinho Na boa Vocês são quem? Vocês são Obama mano Vocês são quem? Vocês são Gandhi Vocês são quem? Vocês não são ninguém Vocês são os atores do GTA V Tá ligado? A gente gosta de vocês A gente acha vocês fodas Mas assim Vocês não merecem 250 palma Uma fotinho Uma assinatura Tá ligado? Então assim O que era pra ser Um encontro com fãs O que era pra ser Um momento pra celebrar GTA V Pra celebrar O mundo dos games Acabou se transformando Numa feira Entendeu? Então é triste ver Como até os atores Às vezes Sei lá Às vezes eu posso estar falando Dos atores Mas pode ser o agente Por trás deles Pode ser o agente Que é um cuzão Mas é triste ver a situação Que chegou Porque na boa Isso aqui era pra ser Uma coisa legal Com os fãs Por amor Você tá ali Por amor Porque as pessoas Saíram de casa Gastaram grana Ficaram horas na fila Ali pra ver você O mínimo que você pode fazer É dar um oi Bater um papinho Tirar uma foto Porque você nunca mais Vai ver essa pessoa Na sua vida E essa pessoa É fã de você Há muito tempo Então o mínimo Que você tem que fazer Como uma pessoa famosa Como uma pessoa reconhecida É dar a devida atenção E carinho pros fãs Não ficar cobrando 250 pau Pra ter o direito De poder tirar uma foto E também é questão Da BGS Porque se os caras vieram É porque eles aceitaram Os termos da BGS E do nada vieram aqui E mudaram 1, 2, 3, mudei Então assim Se você aceitou uma coisa Faça ela né velho Ou seja Duplo mau caráter Primeiro por cobrar Uma coisa dessas E segundo por quebrar As regras da BGS Porque tava confirmado Ia ser de graça Os caras lá fizeram Por trás dos panos né Fizeram tipo Tecnicamente Ilegal Não é uma questão ilegal Mas é uma coisa Não combinada Não era o acordo Então galera Rolou toda essa polêmica Rolou todos os problemas E tá confirmado agora Que eles vão continuar No Meet and Greet Dia 12 e dia 13 Certo? Então hoje na BGS E amanhã na BGS Vocês ainda podem ir lá E conhecer os atores do GTA V A questão é A gente não sabe Se eles vão tentar Cobrar de novo 250 pau pelas fotos né E isso ainda Fica uma incógnita Mas eu me surpreendo Quem for lá Manda pra gente no Twitter Se eles tão cobrando ou não Marca a gente no Twitter Pra gente ficar ciente Beleza? Mas na boa Galera Fiquem aí de olho Nessas coisas Porque na boa mano Conhecer uma pessoa Não vale tanto a pena assim Beleza? Enfim De qualquer maneira Você foi na BGS Você viu eles Você tentou pegar essa fila Qual que é a sua opinião Em relação a esse assunto A esse tópico bizarro E polêmico Recente Aqui Do mundo dos games Deixe a sua opinião Nos comentários Bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhum Apelode aqui da central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu